Dando sequência no evento, vou apresentar minha pesquisa sobre arte e moralidade. É o início da minha tese, estou no terceiro semestre do doutorado. Já no mestrado eu vinha pesquisando a relação entre ética e estética, agora estou desenvolvendo ela com alguns pontos bem específicos. O que está me interessando agora, nesse momento da pesquisa, é exatamente qual a função da mensagem e moral através da arte. A gente tem uma série de autores que vão tratar dessa relação entre ética e estética na contemporaneidade, então é muito difícil falar desse tema sem citar esses três autores e as teorias deles. Qual é o meu objetivo agora, nesse momento, nesse estágio da pesquisa? Falar da mensagem moral, de como ela acontece, ou de como eu vou tratar a mensagem, e de como ela afeta o espectador. Normalmente, quando se está pesquisando sobre ética e estética, se está falando da obra ou se está falando do autor. Me interessa a relação com o espectador, por isso a escolha dos autores que eu vou apresentar. E por isso explicar como essa relação acontece com o espectador. Fundamentalmente, a minha proposta aqui é explicar como a mensagem e moral da obra de arte serve como um espaço de aprendizado, de experimentação, se prefere, melhor do que uma obra que se atenha a temas morais. Os três autores que eu comentava são o Beres Gault, o Noel Carroll e o Matthew Kieran, são três autores de língua inglesa que vão tratar de maneiras diferentes e, inclusive, vão conversar entre eles e conversam ainda, são autores contemporâneos. Eles têm três divisões para a abordagem da imoralidade na arte. Os dois extremos em que a gente vai ter o eticismo e o esteticismo e o contextualismo. O esteticismo, que é o mais fácil de ser refutado, propõe que eu não posso avaliar as obras de arte por aspecto além do seu valor estético. Se eu encontro uma obra de arte que apresenta algum conflito moral, que apresenta uma mensagem imoral, isso está no segundo plano. A obra só deve ser avaliada esteticamente. O problema aqui, que eles têm uma grande dificuldade em sustentar, é como é que eu posso avaliar uma obra se eu desconsidero a mensagem que ela passa. Quer dizer, uma obra não é... Eles mesmos vão dar exemplos em que isso vai aparecer em pouquíssimas situações, na música instrumental, talvez, em alguma situação, mas eu preciso entender o que aquela obra está querendo passar para conseguir avaliar se ela passa aquilo bem. O outro extremo, o eticismo, vai dizer que eu, então, preciso avaliar a obra obrigatoriamente, por sua característica ética, primeiro, e depois eu vou trabalhar a sua capacidade estética de representar aquilo. O contextualismo, o que eles vão chamar de imoralismo, em algumas situações, é o que mais abre discussão, exatamente porque eles vão dizer que existem algumas situações em que as falhas éticas são inferiores ao valor estético daquela obra. O problema aí está em que situações são essas. O Beres Gault vai apresentar o que ele chama de princípio protanto, que seria uma maneira de avaliar a obra, uma obra que tenha algum... apresente alguma mensagem imoral. Se ela puder ser melhorada pela supressão da apresentação desse problema, ela está fora dessa categoria. Parece um tanto exagerado, mas... frequentemente, nessa discussão, se vai utilizar o filme da Leni Heifenstall, o Triunfo da Vontade. Esses autores, sendo autores contemporâneos, eles têm uma frequência maior de apresentar o cinema e a literatura mais popular como exemplos dessas coisas. Por isso, eu vou seguir nessa mesma ordem. O Triunfo da Vontade é um filme que está na história do cinema como uma das principais obras. A Leni Heifenstall criou muitas técnicas cinematográficas, só que ele é uma mensagem nazista. Ele é um filme que foi feito para passar uma mensagem que hoje nós consideramos imoral. Como é que eu posso avaliar essa obra se eu preciso eliminar dela a sua mensagem principal? A grande característica, o grande mérito da obra da Heifenstall está exatamente na maneira como ela representa essa mensagem. Então, não tem como isolar uma coisa da outra. Dentro dessa proposta do contextualismo, nós temos uma possibilidade de evoluir para um entendimento do que acontece com o espectador no contato com essa obra. Os autores vão chamar de cognitivismo esse aprendizado pela obra de arte. Quer dizer, que eu vá entender que algo é errado através da obra de arte. É aí que o assunto passa a me interessar mais, porque é exatamente nessa relação com o espectador que está o meu foco de estudos. É preciso, para entender essa ideia do cognitivismo, que se veja a obra de arte como um universo que eu possa vivenciar, eu posso viver através da obra de arte, eu posso viver dentro da obra de arte, se vocês preferem, como um universo paralelo, como uma realidade paralela que não tem implicações necessariamente na realidade externa à obra. Por causa disso, há uma tendência a se tratar, seja a obra, nesse primeiro momento, quando eu estou trabalhando, seja algum personagem da obra, como um outro, e eu vou ter uma relação empática com esse outro. Quer dizer, eu vou ler uma determinada história e eu vou me colocar no lugar daquele outro personagem e eu preciso entender aquilo que está acontecendo. E aí o segundo ponto, que eu comentava antes, que para mim é interessante, que é como isso afeta o espectador. Quer dizer, eu tenho contato com uma obra de arte, essa obra de arte tem uma mensagem imoral, ok, isso não me afeta de maneira, como alguma outra explicação, ou como algum estudo sobre isso. Não. Para conseguir compreender aquela obra, eu preciso participar dela. A teoria da mente tem uma explicação que eu acho bem importante para que se entenda a participação do espectador aqui, que é o que eles chamam de teoria da simulação. Se usa tanto para explicar a relação com o outro, como eu entendo o outro e o estado mental daquele outro, quanto, por causa disso, das coisas que eu coloquei até agora, a relação do espectador com uma obra de arte, com essa realidade dessa obra de arte. O que eles propõem é que eu crio um estado mental simulado em função daquilo que me é apresentado. Vamos supor uma narrativa banal. Eu tenho um personagem que ele vê um tomate vermelho. Quando isso me é apresentado, eu crio um estado mental simulado daquela mesma situação. Eu tenho, o personagem está vendo aquilo, ou a outra pessoa está vendo aquilo, ou como eu entendo que a outra pessoa está vendo aquilo, como eu dizia, isso pode ser usado nas duas situações. Esses dois estados precisam ter alguma semelhança entre si. Não é simplesmente o estado mental da visão, mas a experiência de ver aquilo mesmo que o personagem está vendo. Esses dois estados são decorrente de processos semelhantes. Então, eu tenho o estado mental real e o estado mental simulado, que são semelhantes. Esse estado mental real é resultado de um processo mental real, enquanto o estado mental simulado é resultado de um processo mental simulado. Esses dois processos mentais simulados são originários no mesmo mecanismo cognitivo. No exemplo aqui, o mecanismo da visão. A diferença está em como eles acessam esse mecanismo. O processo mental real é um uso desse mecanismo, no caso aqui, o mecanismo da visão. O processo simulado é um reuso daquilo. Quer dizer, efetivamente, eu estou estimulando áreas, eu estou estimulando um processo cognitivo que existe na realidade. Eu estou, literalmente, revivendo aquilo. Essa é uma das teorias que é utilizada para explicar esse processo. O que era para ser uma teoria concorrente, que é chamada de teoria-teoria, infelizmente o nome não é meu, é bem difícil defender a seriedade de uma teoria que se chama assim, mas ela é bastante importante. Eu vou chamar de... Tinha tanto nome para dar. A teoria-teoria propõe que eu não preciso fazer toda essa simulação da coisa. Eu já tenho, em um banco de dados mental, como é esse processo. Então, eu simplesmente acesso isso de novo. O que se entende hoje em dia é que, dependendo da complexidade do que acontece, eu tenho uma ou outra coisa acontecendo. Exemplo meu, mas que segue a lógica de diversos outros autores. Vamos considerar que o personagem de determinado filme sofre bullying. E, por conta disso, ele resolve agredir os colegas dele, ou, sei lá, aquelas coisas que a gente vê no jornal, o cara entra lá e metralha todo mundo no colégio dele. Esse primeiro estágio, eu entender a vergonha que ele passou, por mais que eu não tenha passado por uma situação exatamente igual, eu entendo como é o processo de sentir vergonha, numa situação pública. Eu não preciso fazer a simulação daquilo. Mas a resposta violenta não é uma resposta minha. Eu preciso simular algo com o qual eu não concordo. Esse processo não faz parte do meu banco de situações mentais. Eu preciso simular isso, realmente, para conseguir entender o processo desse personagem, ou dessa obra, enfim, que eu estou tentando entender. É aí que acontece a resposta. É essa parte que me interessa como um aprendizado moral. Por eu ter que criar uma resposta a isso, por eu ter que me forçar a entender aquilo, eu acabo vivenciando o outro lado da situação. Eu me coloco, literalmente, no lugar do outro. Rapidamente, em função do tempo, eu só quero colocar uma das principais restrições, ou uma tentativa de refutação disso, é o que se chama de problema da impossibilidade imaginativa, que seria essa resistência que a gente tem a imaginar situações com as quais a gente discorda. Porque é muito fácil qualquer pessoa dizer, não, beleza, eu estou lendo isso, ou estou assistindo isso, mas eu, como eu discordo, eu não consigo simular essa situação. E a frase que se usa sempre, essa teoria é da Gendler, e a frase foi muito bem associada a esse problema, ao matar seu bebê, Giselda fez a coisa certa, afinal, era uma menina. Eu tenho uma restrição à segunda parte dessa frase. Eu consigo entender que ela possa ter matado o filho dela. O problema é eu aceitar, isso é a proposta da Gendler, que ela faça isso porque é uma mulher, porque era uma menina. Eu não consigo imaginar algo com o qual eu não concordo moralmente. não aparece em nenhum artigo que eu tenha pesquisado, mas a resposta para isso está num exemplo de um livro bastante famoso, o Fábrica de Vespas, do Ian Banks, tem exatamente a mesma situação. E é um livro com o qual ninguém teve problema, até a fama do livro é suficiente para explicar, ninguém teve problema em simular isso, em entender, em conseguir compreender a coisa. A resposta e a refutação dessa teoria da Gendler está exatamente na complexidade da narrativa. Se eu consigo criar uma narrativa complexa o suficiente, eu consigo levar o meu espectador a vivenciar aquele problema moral. De novo, se volta para as teorias dos três teóricos que eu citei lá no começo, se eu tenho uma obra em que eu não consigo eliminar um problema moral sem afetar o todo da obra, é porque ele se sustenta esteticamente. Eu consigo causar no espectador essa simulação, consigo causar essa vivência dele, é porque a obra tem um valor estético que supera o seu problema moral. A partir daqui, eu vou para a Dufresne, para explicar a relação entre a obra de arte e o espectador, para explicar como essa relação acontece em detalhes. Essa é a próxima etapa da minha pesquisa. Obrigado. Obrigado, Gustavo. Muito bom também. E dá para perceber que tem várias questões filosóficas muito importantes. A primeira pergunta que eu vou te fazer é a seguinte. Quando a gente faz esse elo entre moral e estética, será que não atrapalha? Será que não temos problemas, assim, em termos de análise ou de compreensão da obra por ela mesma? Ou seja, eu acho que há implicações éticas às vezes, ao contemplarmos uma obra de arte, ou quem escreve uma obra, ela vai ter implicações éticas morais. Mas, assim, se a gente vai com esse olhar, será que isso não atrapalha, entende? É uma pergunta que eu queria que você comentasse. A segunda questão é o seguinte, quando você, pegando bem essa última parte que você estava colocando ali, quer dizer, há uma resistência para imaginar, aí você falou aquele exemplo da menina, matou o bebê porque ela não sei o quê. Nós temos uma dificuldade para imaginar. Bom, esse que talvez seja o problema, quando você coloca essa... Eu queria que você explicitasse a pergunta, na verdade, que eu fiz. quando você coloca essa coisa moral no meio, parece que a obra de arte acaba sendo... Eu não sei se deixa de ser vista numa perspectiva mais ampla. Entendi. Assim, essa é uma questão. A outra questão, eu acho que é produtiva, realmente muito importante, é isso que você está tentando fazer, é mostrar que a fruição ou a experiência da obra de arte, isso é engadme, ela sempre tem uma implicação ética. Então, isso eu estou realmente totalmente de acordo e acho que é uma coisa muito importante, é o que você está querendo fazer. Mas a outra pergunta, eu queria que você comentasse. Tá. Bom, primeiro, eu vou retornar o meu foco no espectador. Como você falou, normalmente se trata a imoralidade ou a ética na arte a partir do autor. Eu vou criar uma obra... Não que eu ache que essa discussão foi esgotada, mas isso não é o meu momento aqui. O quanto ao atrapalhar, isso faz parte, é que aqui, em função do tempo, eu passei, obviamente, arrasante por muitas coisas, mas o contextualismo considera isso. Exatamente porque o discurso é parte obrigatória da obra. Eu não consigo analisar a obra se eu não analiso ela pelo que ela está querendo passar. Aqui, eu sempre procuro reforçar a relação entre arte e comunicação. Eu estou, obrigatoriamente, passando alguma mensagem. Eu não tenho uma obra vazia em momento algum. E aí, pois é, eu consigo apreciar a obra sem me dar conta desses problemas morais. Um exemplo que eu dou, até é uma das análises que eu faço nesse primeiro capítulo, é o Lolita, do Nabokov. Todo o valor estético da obra está exatamente em eu ser levado pelo discurso dela. A obra é um pouco diferente do filme, ela até não é tão conhecida, então, rapidamente, a gente tem um personagem que começa a explicar um desejo adolescente por uma menina, por uma adolescente. Até aí, eu acho que todo mundo conhece a história. Só que ele vai usando de algumas artimanhas, alguns artifícios estéticos ali, para que aquilo pareça muito mais... Eu não queria usar a palavra agradável, mas, infelizmente, ele vai fazendo com que aquele livro seja, em alguns momentos, até engraçado. A construção do discurso, você tem um conflito constante entre o que ele está querendo passar com a maneira como ele está querendo passar. Se eu deixar de lado, se eu desconsiderar o que ele está querendo passar, o discurso todo desaparece. Lá no final da obra, que a gente vai ter o personagem, o Humbert, se dando conta daquilo que ele fez, o espectador é atingido por essa conclusão dele. E aí ele relembra passagens do livro, como elas realmente aconteceram, e não como ele lembra. Eu termino esse primeiro capítulo com a análise de três obras, Crime e Castigo, Laranja Mecânica e Lolita, porque são três situações completamente diferentes e que eu acho que abarcam as outras obras que dá para categorizar. No Crime e Castigo, a gente tem o ato e a culpa, e a gente vai acompanhar no livro o sofrimento, a culpa do personagem. No Laranja Mecânica, no livro, a gente não tem culpa. E aí eu preciso me colocar e eu preciso responder moralmente aquilo que está acontecendo. Por isso o meu interesse em demonstrar que esse processo cognitivo, esse aprendizado moral, é muito mais intenso em contato com a imoralidade, porque eu preciso responder aquilo. E o Lolita seria uma terceira categoria exatamente porque ele me engana e, num dado momento, e aqui eu vou voltar, esse livro do Ian Banks, que eu falei, acontece a mesma coisa, então, por isso, dá para colocar obras. Eu sou levado a relevar um problema moral grave no livro, pela maneira como aquilo se apresenta. Por isso, esse desequilíbrio entre ética e estética. Só para terminar rapidamente, você falou do problema da menina, da complexidade, eu falei da complexidade da coisa, isso não quer dizer que eu precise ter, que eu vá conseguir passar essa mensagem, porque a obra é extremamente longa ou porque ela dá muitos detalhes daquilo que está acontecendo. O Hemingway tem aquele conto famoso dele, que é o conto mais curto possível, que é uma obra com um universo narrativo extremamente complexo que poderia justificar um problema moral. Não é o caso, mas, se vocês já viram, é aquele... Não sei se eu vou lembrar de todas as palavras exatamente, mas vende-se sapatos, tamanho infantil, nunca usados. É uma obra que ele foi desafiado a fazer o conto mais curto possível, ela tem uma complexidade narrativa que não depende da sua extensão. Uma coisa não está relacionada à outra. Mas o livro do Ian Banks tem exatamente a mesma situação, até onde eu sei, um não sabia do outro. Não encontrei nenhum artigo que relacionasse as duas coisas. Devo ter passado muito do tempo. Dá? Obrigado. 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 Obrigado.